Aí é a memória dele, dia de arquivo que você entende, vai guardando, vai guardando, né? Tá bom, tá bom pegar aqui o filmador, né? Filma aqui, aí, 18 centímetros de pico. É, tá bom. Ó o galeguinho aí, ó o furão da Doa Rock, da HC, aí. Aqui tem 18 centímetros de pico, uau! Ó, tá procurando tal de um Ricardo aí, um Ricardo aí é o Galberto. O cara que queima lá.